Muitos dias ontem à noite, mas estão aqui, estão aqui na casa de cada um, então, é muito gratidão, né? Só que você vai receber o nosso convite, a gente já fica muito contente, muito feliz com isso. Hoje, né, iremos fazer aqui a nossa prestação de conta, né, que é o nosso palco principal, a gente faz uma vez por ano, até 30 de maio, né, sem contadora, até 30 de maio, a gente tem contato para fazer a prestação de conta, que é, a gente vai demonstrar aqui, através do balanceio, que é tudo o que foi recadado e tudo o que foi dado durante o ano de 2022. Vou voltar aqui para o nosso coordenador para dar seguimento aqui nesse trabalho. Obrigada. O secretário-geral, José Otaviano, A secretária de Mulher, NET A secretária de Finanças, Socorrinha A secretária de Jovens, Devanha Está aqui Gostaria de uma salva de palmas para todos aqui. E, dando início aos trabalhos, eu gostaria de chamar o secretário-geral, José Otaviano, para fazer a leitura do edital de convocação do que se trata da nossa Assembleia. As imagens da Assembleia Sindicato de Trabalhadores Rurais de Vase Grande, 13 de fevereiro de 2023. E, ativem a decisão do que se trata da nossa Assembleia. E, ativem a convocação. A primeira convocação, e a nove horas, e a segunda convocação na seta do ensino. A primeira convocação, A segunda convocação,